Continua aqui a segunda parte da reportagem do futebol italiano, é, vai, vai, segunda parte lá, a preparação aqui, ó, que beleza, tô bem parado, aqui estão os atletas, Daniela, que beleza, pafredo, fresquinho, né, pafredo, 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 do egrade, sim, aqui estão os meus amigos, os atletas todos prontos, sou youtuber no Metodopo, todos prontos, aqui tá o vestiário, o resto dos atletas, o campo, a torcida, a torcida, o campo tá cheio d'água, aquele valor, piscina, aí o vestiário, aí, Bem, é tudo saudade aqui, como? É tudo saudade,いただi, liko, eh, não posso traduzir o que ele falou, agora! Isso, aqui, ó, o crack do time, aqui, ó, ah, moleque! Alí? Ah, mas filmado! É filmado, é filmado, é filmado. Ah, mas como é que faz meter o seu Facebook? Doce, doce. Fazemos uma foto para meter o seu Facebook. Esse é o craque do time aí. Número um, futebol. Isso, perfeito. Falou português, benzão. Tchau. Tchau.